Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal E é que esquisitão Mario aqui rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Paulinho Louco que é esse aqui ó Briga de torcida de time nos DRP, mano, ele tá com a roupa dos caras da Gabiões, né? Não é possível, é que ele fez isso Eu vou trazer pra vocês rapaziada Eu sei que eu tô 4 vídeos atrasados, eu vou tentar pegar esse fim de semana e vou fazer os 4 pra vocês, belezinha? Então já dá aquela moral pra gente, tem a pressa no like, comenta o próximo vídeo que você quer ver aqui E se não é inscrito no canal, já se inscreve, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro reaction Que isso, velho, os caras tá com a camisa da Gabião Os caras da Independência ali Amor a camisa Com o Corinthians Com a camisa, com a camisa Puta que da hora, mano 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 Opa Opa Cruzeiro é esse? Cruzeiro, lógico Sempre, né? Na sede nossa aí, pô Cansado de sofrer, não? Não, você tá doido Esse ano agora é só vitória Sofreu 3 anos aí, né? 3 anos de atleticano É, eu te falar, eu não torcia pra futebol, não Comecei a torcer pro Cruzeiro e desisti na hora também Que sacanagem Que sacanagem, velho E aí, como é que é isso? Qual é que é dessa cidade, rapaziada? É mesmo? Que provoca o Cruzeiro? Cruzeirão da massa? É, ué Ai, eu fiquei sabendo que aqui na cidade, aqui, o pessoal quer torcida organizada, né? O pessoal sai na pancada mesmo ou é mito isso daí? Sai na pancada, hein? É mesmo? Sério? Alô, olha o cara do São Paulo ali, cara O cara do São Paulo ali, cara? O peguei de empurrar O peguei de empurrar O peguei de empurrar O peguei de empurrar Que sacanagem, mano Caraca, que da hora, velho Caraca, que da hora, velho Vamos ver se é bom mesmo, cara, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou com o cara Que time é esse aqui no São Paulo? Não, velho A máfia, caralho Vamos por uma merda, é? Que é a fraca jovem É a fraca jovem Fala morto aí mesmo Fala morto aí mesmo É a máfia safada Mierda, o Flamengo Tomou um pau pra máfia azul, hein? Que bom Test-book de maturização do Beidinho O que é que a gente tá falando? O que é que o cara tá falando? O que é isso? O cara tá bravo Ô, ô, ô Que pará Você tá me fazendo sentir o futebol de novo, viu? Vai tomar um jorrado agora, ó Dois caras Dois caras? Mas como é que é? Os caras chegam e batem em nós, cara Sai de mimim aqui, ó Não, peraí Nem time o teste Sai de fora Ele vai vir Manda ver, mano Ele vai vir em mim Manda ver, mano Você e tal, ó Não tem medo de homem, não Como é que é? Vamos começar pra dentro aí da máfia azul E o cara vai te bater aí 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 Que da hora, velho É que... Ele tá ligado Mas cadê o resto? Cadê o resto do bonde aí, cara? Não pode ficar sozinho, não, hein? Ah, a galera entra mais à noite, né, mano Lá pra vocês Ah, cadê ele? Me coloca nesse negócio aí Eu vou sentar a máfia azul, então É só colocar a roupa, pô Colocou a roupa É mesmo? É mesmo? Caraca! Uai, na loja de roupa, pô Você não tem aí a roupa pra passar aí? Eu já boto aqui mesmo Eu já te boto Ahhhh Não, eu sou mineiro, sabe? O mineiro sempre tem aquela dúvida, né? O Atlético Mineiro ou o Cruzeiro Eu fui do Cruzeiro, mas eu fui um pouco no embalo Sabe que o meu irmão curte de futebol? Eu não curto muito não Eu sou sincero, cara Eu gosto meio mais ou menos assim Porque eu te falo a verdade Quando eu vou tentar jogar a bola Eu chuto o chão direto E aí Nossa, fala Eu te mandei a roupa Eu te mandei a roupa Entendeu? Qual é a ideia? Que da hora, velho Calma Pronto Pronto? Pronto Pronto Se quiser botar a luvinha também Irmãos, uns 5x5 Já que é pra fazer parte Eu vou fazer por completo Te dizer Eu tenho um histórico conturbado De arregaçar muita gente Agora com um propósito ainda E todo mundo Com propósito Não, eu tô pensando no lugar seu Mano, com propósito O cara mandou um com propósito Agora Claro, viu? Mano, de carro aí Vamos dar um rolê E caçar os caras boiando isso Vamos caçar os caboclo aí Você não tem um pau desse aí, não? É isso aí É só lá na loja, mano Fora da City É caro? É, 45 reais, mano 45 mil? Eita 45 Não, 45 Alinhado Aliado 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 O Vitória Vamos pagar a foto Não, não Não, não Não bate não Não é aliado Que Fluminense Que Fluminense Eleivati, velho É mesmo, aliado Também, tem torcida aliada, pô. Não, arruma uma arma branca pra mim aí, eu vou ficar... É que nós temos que pegar, nós temos que bater em atleticano, palmeirense, flamenguista... Então vamos atrás, Victor, vamos atrás, vai! Que da hora, meu! Muito bom! Ih, teu carro tá bugado. Passou um motocard do Pavelas ali. Passou um porco ali, você viu, né? É, deixa eu empurrar ele aí. Vambora, Marcelo, vamos representar o Cruzeiro! Ronaldo comprou o Cruzeiro de novo! Bravo! É o time que vai representar o Brasil em 2023! Ele vai dar porrada e que eles falam de noite assim, mano! Dava, andropar e derrubar. Vai morrer, faz isso também. Ah, derrubar, derrubar, pô. Vai, vai, caceta, caceta o Bombeiro, caceta o Bombeiro! Vai, já desce, Ed, que nós não te batemos, vai! A gente só quer que você acesse a joelho e fala com... Vai, vai, debulha aí, debulha aí, rapaz! Vai, já tá bom, já tá bom! Vai, já tá bom, já tá bom! Que Cruzeiro, rapaz! Que Cruzeiro aí, rapaz, velho! Toma! Que Cruzeiro, rapaz! Cacado, goiabas! É, rapaz! Acidela! É o goiaba esse aqui, do Goiás. Fica no chão aí, goiabinha, pilandras. Os caras não tem o que inventar, mano. A gente tá bom. Ai, do São Paulo, desce a moeda dela! Toma. Não, 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 ele é aliado, ele é aliado. Aliado? Mas é do São Paulo? Ele tá sem roupa de torcida organizada, mano. Ah... Não, não tem, né? Toma! Toma! Toma, toma! Pera aí gente, eu vou representar a Mafia Azul aqui! Eu vou representar a Mafia Azul! Acho que de soco não morre não! Toma! Toma! Tá tomando casete! Toma! 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 Eita o cara tem porra! Aqui! Aí, ó! Dá o pau dela, rapaz! Me proteja aí, Mafia Azul! Me proteja aí, Mafia Azul! Olha aí! Olha o cara com um pedaço de pau aí Sabe que eu não tenho um desse, rapaz! Te falar, se eu tivesse um desse eu ia te macetar, irmão! Se eu quiser um desse eu ia te dar de boiada, rapaz! Com o pau da mão agora você é bem na dica, né? Com o pau na mão é fácil! 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 Pega no pau aí, gente! Aí, ó! Aí não vai! Aí não falha, ó! Vai pra ele, cara! Mafia Azul! Representa a Mafia Azul aí! Ele tá chamando alguém, mano! Você é frouxo demais, macho! Os caras do Mafia Azul não macham! O cara tá fazendo... Vamos fazer o seguinte! Olha o médico ali, ó! Vai apoiar aqui, ó! Vai dar um carro no trânsito aqui, ó! Aí! Ó, ó! Ó, no banco do São Paulo ele fica de boa! Ele fica na dele, eu fico na minha! Eu aqui! Ô, mano, não dá pra ter aliado! Ô, do São Paulo! Eu vou ficar tranquilo, você fica na sua aí também, viu? Sim, sim, mano! Positivo! Vou ficar na minha, você fica na sua aí, ô do São Paulo! Fica na sua também, ó! Ô, remédio! Ô, remédio! Que isso, cara! Só pode dar remédio lá no hospital, ó! Para, para, para! Vai, vai! Tá cedinho, cara! Ninguém tá vendo nada, Mauro! Estamos escutando, viu? Ninguém tá vendo nada, meu seu médico! Ninguém tá vendo nada aí, cara! A gente tá escutando! Então vem cá, vem cá, vem cá! Bora ali! Vamos negociar ele aqui! Vamos negociar o tratamento com o médico aí, pessoal! Todo mundo sai feliz nessa brincadeira! Eu quero ver ele com a roupa da gaviona! Eu quero ser o líder do Cruzeiro! O que que você me oferece nesse tratamento aí? Ih, é o médico bidoncho, rapaz! Quanto que você vai me pagar nesse tratamento? O quê? Ou você dá esse tratamento aqui, ou nós vai mocar você no bandão aqui agora! Que isso? Fica quieto um pouco aí, cara! Que isso, cara? Vai fora, ó! Quem que aguenta isso? Calma, calma, calma. Manda aí pra mim, médico, por favor! Ameaça o cara! O que o cara faz? Você tem que saber ameaçar os outros! Olha a cara dele, meu Deus do céu! Mas dá uma paulada pra você ver! Minha equipe, ele vai te amassar, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! O pessoal vai te amassar aí! Olha, seu médico, dá um remédio! A equipe dele meteu marcha! Tem que ser parceiro aí, hein! A Ju... Você vai me pagar no tratamento? Ele vai pagar pra nós dois aí? Vai dar uma melhorada na vida aqui? Não, eu vou pagar o meu! Aí, ó! Olha o senso aí, seu médico! Olha o senso aí, esse moleque aqui! Opa! Para, cara! O que é isso? Olha o seu médico! Espera aí, seu médico! Olha o seu médico! Pegou pau aí, ó! É da mafia, né? Desculpa! Aí, ó! Vem! Vem bater na mafia sul que você vir! Vem! Vem! Seu moleque! Seu moleque, rapaz! Ele tá chamando alguém, rapaziada! Ele tá chamando alguém! Opa, amigo! Ixi! Pode matar, né? Pode matar! Tá revoltado? Tá revoltado? Pega a mafia sul aqui! Sai daí, o peidão! Que peidão? O que, rapaz? Opa! Parece que alguém tá mole aí, Maria Mole! Se você fosse o doce, você já sabe o que ele quer! Ixi! Vai vir? Corre, Paulo, corre! Vai caçar esse moleque, gente! Mas alguém da mafia aí, puta de remédio! Pega ele! Pega ele, Paulo! Não, não deu não! Deixa eu ver mais! Não tem como matar no soco, mano! Vai matar esse cara, velho! Esse cara tá vaziando! Ele vai morrer, mano! Pode vai morrer, velho! Morreu! Ele tá tomando um chumbo aí que eu vou falar a verdade, viu? Não mata... O soco não mata, mano! Mano, eu vou morrer ainda, né? Tipo assim... Eu vou morrer! E aí? Vai querer? Vai querer? Vai querer? Tomou um pau aí, ó! Ele tem sorte que o soco não dá tanto dano igual com esse pau aí, viu? Se me desse um golpe, eu tinha feito história aqui! Opa! Manda esse moleque parar aí, ó! Esse moleque tá mexendo comigo aí, gente! Meu Deus do céu! Vai bater na minha primeira? Então faz ele parar! Então que eu paro também, ó! Não, parou, parou, parou! Então para aí, então para aí pra que ele não escuta! Entra aí! Tá vaziando, mano! É pra parar, viu? É pra parar, viu, moleque? Você tá vaziando, cara? É, vaziando o quê? Ô, seu médico, eu vou jogar um dinheiro aqui então na sua venta! Fala comigo! Olha a cara desse maluco, rapaziada! Olha a cara dele! O quê? Eu jogo um dinheiro na venta aí, você joga aquele tratamento na virilha! Vai, pera aí! Vamos conversar aí! Só porque tem uma boa cara aí! Vamos conversar, que eu não sei o outro! Pelo amor de Deus! Você tá vendo que a minha equipe já me abandonou? O pessoal não sabe sustentar a luta, viu? Que isso? Você briga demais, cara! Eu brigo demais! Se der um pau daquele na minha mão, eu vou te falar que o que eu faço com o cara, eu nem te conto! Só paulada, rapaz! Que isso? Você gosta de dar uma paulada? Opa! Porque eu não sou o que você viu, né? Como é que eu já fiz, né? Eu representei. Só que aí eu não consigo ganhar, porque o cara tem um negócio, um negócio desse tamanho, aí fica fácil. Mas a gente tem que falar, ah, você não dá conta! Meu Deus do céu! Os caras abandonaram a cara dele, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aqui é a cara que é muita coisa, homem! Aqui eu dou uma cabernada, ver da massa, né? Que vai dar uma senca maiota pra trás, vai rubiar no chão! Poxa, para de ser brabo assim, hein! Vamos dar remédio! Vou te dar um remédio, só pra você parar de falar! Só pelo esforço? Nossa! Ai, só pra eu parar de falar! Isso! É isso, mano! Pera aí, Máfia Azul! Obrigado, seu médico! É nóis! Obrigado! Vambora, Máfia! O bate que a gente falava em bater. É o bate de São Paulino, nem em esporte e vitória. Tá bom? Tá, tá. Vamos lá! E se o mano tivesse em fardo, não bate aí. Tá, só pode bater em fardo. Vamos lá! Vou representar a Máfia... Mas ó, cara, arruma um taco desse aí pra mim aí. Joga um estilingue no meu bolso. Não dá, cara. Não tem um... Eu nem, Máfia. É 45 conto. É na loja. É na loja. Ah, na vida real? Poxa! É. Eu tô fora. Tá fora? Pagar 45 conto. Esse cara aqui é muito morto, gente. Passa esse carro pra cá. Cheio de nove horas. Vou ensinar pra eles aqui, que aqui é soldado de um homem só. Aquele primeiro lá era massa, cara. Cadê aquele primeiro, cara? Arrumei um pau, cabocada. Comprei lá porque vai ser divertido se precisava disso daqui. Bora atrás. Bora atrás de pegar os bichos na rua e safado. Bora. Bora. Tem carro aí? É, preciso de carro, Zé. Tem carro? Tem carro? Tem carro? Vamos cair na mão. Caraca, mano. Vamos agora. O que é que tá descendo ali, do Cruzeiro? Oi? O que é que é que ele? Ah... Agora eu tô maquinado, eu quero ver se escapou. Eu já na mão já tô saindo bem. Ou! É de que time? O quê? O quê? O que? O que time você torce? O quê, cara? Qual que é teu time, homem? Vai tomar no teu cu. Eu tô no campo a que lugar? Tô. O recado do manto do timão, viu, aqui é cruzeiro O mafia azul aqui, o problema é doido Bora, 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 mafia azul Bora, mafia azul, você tá tudo parado aí Bora, mafia azul, vamos pra rua Não tem carro, vamos de a pé mesmo Bora, 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 é isso, é isso que eu quero ver Eu quero ver o cruzeiro unido, hein É, tem que tirar É, pra chamar atenção, né, é verdade Então tira aí, tira o toque, tira o toque Para os caras acharem que não tá podendo Quando eles verem, tá podendo até demais, meu filho Vamos embora, é o mafiador Olha o carro, olha o carro, tá vindo Cadê? Cadê, cadê, cadê? Esse cara ali tá querendo Eita, vai descer a renca Olha lá, desceram, desceram, desceram Tá péssimo, vem lá, vem lá Que da hora, velho Deixa eu pegar Então, que time que esse daí é? Meu Deus do céu Vou vir pra cá, gente Olha a função, mano Tá péssimo, velho Tomei, tô mei, tô mei Com o pau comendo, gente Com o pau comendo ali Que da hora, mano Ai, Corinthians, olha lá, ó Que Corinthians ali, pô Vou fazer o seguinte Chegar lá de bobo Chegar ali de bobo Olha, duro, mano Agora não faz, mano Ai, Coringão, meu time E aí, rapaziada Boa, aí Eu quero honrar o meu time Meu time Coringão Olha, isso aí, irmão Já tô até com a parada, já, ó E aí, posso me juntar E aqui, ó Aqui é gavião até morrer, viu Quem não gosta da gavião da fiel Quem não gosta da gavião da fiel Tem que tomar chumbo, homem É isso aí, irmão Tá pronto pro problema, então, parceiro? Os caras são malucos, malucos Já vai passar Cola aí, parceiro É, aqui esse cara do Cruzeiro Lá é muito, é fraco Já bateu nos caras, já? Já bati, já dei um palo nos dois ali já Só pra ficar esperto Entendeu, aí Tô achando que só porque eu não entrei na gaviões Como é que é a roupa aqui, meu povo? Então, irmão Pera aí que eu vou te entregar a farda oficial Aqui, a camisa oficial Que da hora Mas aí, o bagulho é responsabilidade, hein, irmão Não, não, não é brincadeira, não Não é brincadeira, não É que é o sete pelo sete, é errado pelo errado O que não pode errar sou eu Vambora Aí, irmão Bagulho é jaqueta 396 aí, ó Vou tá te entregando aí Segura aí que eu vou pegar ali pra você na caixa ali Tá ligado, Maradão? Aí, ó 1453 a calça aí, irmão Pra você ficar firmão aí, ó Aí, agora tá... Já era É, vamo lá, vamo lá Vamo aí E aí, tio Puxou o bonde lá, e aí, Shanti? Já ligou os mano aí, já? Como é que é? Os malucos, tá funcionando caramba Dá pra meter macho, hein Se bom o dia que não pega uns otários aí, moscando Olha a felicidade do Paulo, mano O bicho já não gosta, tá arrasado, né? Muito bom Pega o barro aí, rapaziada Pega o barro aí, rapaziada Pega o barro do céu, mano Aí, melhorou Vamo aí, vamo aí Vamo aí Vai de caixa, como é que é? Puxou, leva a sério pra caramba Os caras aí estão no personagem mesmo Gabiãozinho, tá tirando, gente Vamo lá pra você entrar aqui Pode entrar aqui no meu aqui, pai Vamo embora Caraca, os caras... A pega é clara, hein, cara Pau, larga da cabeça pra cima Vamo embora Aí, ó O Vascaína aí já Já vou pegar o Vascaína Já vai descendo aí, rapaz Já vai descendo aonde? Ih, tá querendo? Vai, pô, média Vai, pô, média Cadê o outro? 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 O cara correu, o cara correu Que dá, ó Pega ele, pega o carro, pega o carro, pega o carro, é um de a pé Vamo com ele, mano Cadê ele? Nossa, esse maluco quer o quê, tio? O Zambote Como é que ele fugiu? Como é que o cara passou aqui, mano? Ele quitou Ah, não, eu souber que se quitasse ia mostrar Vamo pegar, vamo pegar pela rua, né? Tá do outro lado da rua ali, ó Tá do outro lado da rua, ó Aê, cola aqui, parce Cola aqui, cola aqui Então vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Já era, já era, tipo Vamo do outro lado da rua, só pegar com o carro aí, ó Caraca, que da hora, mano Eu jumbiei um cara, um cara tá contra, só que tinha um amigo junto ali, gente Aí ele tomou Mas a palavra foi desse aqui, ó A pá Cora Não quem dá o joguinho ali? Não quer dão errado ali do outro lado da rua? É o quê? Aquele cara correu pra lá, ó Viu? Ele correu pra lá, viu É então, vamo do outro lado da rua, noi morri ele Vamo do outro lado da rua ali, gente Vamo do outro lado da rua ali, gente Vamo a pé, vamo a pé, vamo aí Tá pra ir de carro, tá pra ir de carro, vira ali, ó. Eita, polícia. É, essa é a polícia, não tá acontecendo nada aqui não, viu? Que isso? Aqui, aqui, toda a rota. Torcida tranquila, torcida vazia, fica... Deixa eu, então, é mais com esses carros aí no meio da rua, hein, mano. É, então, é que acabaram de fazer a tentativa aqui, daquilo que você sabe como, né? Mas a gente tava em barato, né? E aí, vamos juntar ali, vamos juntar ali. Não, os caras meteu mais de chaga. Acho que largar os carros é esmoiado hoje. Não, vamos de carro, 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 carro é proteção. Tá no rádio, tá no rádio, tá no rádio. Carro é proteção, é. Carro é proteção. Caraca, mas os caras fizeram servidor. Eu tava no pergunto de algum, hein. Deixa eu pegar. Vou no do Celso. Tá no rádio, Gaviãozão? Não, não, cara, tô sem rádio. Gaviãozão. Vamos lá, gente. Saldio, Corinthians. O campeão dos campeões. Os campeões. Vamos pegar a mancha ali, vamos pegar a mancha. Ó o Palmeirense, ele pega a mancha velha que lá. Vamos descer do porco lá, pega o porco. Desce aqui, desce aqui. Aí, ó. Aí, ó. Vamos parar aí. Praça, praça. Palmeirense. Praça, rapaziada, praça. Ué, não pode pegar não? Ai, cara. Não. Sai, sai, não briga, não bate nele não. Bora, sai fora do Goiás, sai fora, tio. Vaza, tio. Vai, 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 vai. Foda, tio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aaaaaaah. Tá aí abrindo. Ah, não pega ele, não pega. Ele tá correndo pra onde não dá, cara. Eita função! Vixe, vai correr, mano. Sai do carro, tio. Vem, 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 vem. Desce, Paulo. Desce pra um dos caras, mano. Vai de banco, vai de banco, vai de banco. Desce pra ajudar os caras, pô! Que isso? O porta-cobrena! Ajuda o maluco aí, mano! Toma, gamba! Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui! Vai, pega! Pega, pega, pega! Correu, pilandrão! Vamos lá atrás! Caraca, os caras da mancha! Toma! Toma! Chegou a polícia! Ele meteu o barco! Quem correu aqui, gente! Que da hora, velho! Vou ficar só no oi desses rapazes aqui, ó! Entra aí do Corinthians! Entra aí do Corinthians! Vai morrer, cara! Vai morrer do Corinthians! Aeta, aeta! Essa! É aeta! Nossa senhora, tem polícia! Chegou logo! Aeta do Corinthians! Aeta do Corinthians! Para, 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 para! Para, tem polícia! Isso já, rapaz! Chegou até os caras do cruzão! Tem mais alguém de nós? Tem mais alguém de nós? Os caras estão em maior número aí, rapaz! Ai! Ai! E aí, Aldo Palmeira? Quer carona? União? É, correu, né? União o caramba, bolsa! Tô enrolando ainda! Puma! Caramba, o quê? Me deixou a chumbeta aqui, cara! Ah, toma! Ele deu um pro cara do Palmeira, deu um bom rosto? A polícia, a polícia! A polícia, cara! Eita, pede, mano! Isso é maravilhoso, isso é muito bom! Tem que ter pra se virar aqui, gente! Se eu tivesse entrada ali, eu tinha caído rápido! O médico fez a pôr aqui, pôr... Oxi! Entra, entra, entra! Bora, 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 bora! Pega um ali lá! Olha, 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 olha! Calma, Paulo! Pra deixar que eu vou moer ele! Isso daí, isso daí! É isso daí! Você é meu, tu não vai correr... O cara não cai, velho! Ai, cara, já de boa! Boa, bora, bora, bora! É pra em pé, por quê? Caiu em pé? Não, médico, não deixa não! Não deixa não, médico! Olha, rapaz, tem o Paulo da Macha Verde aí, da Macha Verde, não, do Corencia! Não sei nem do tipo que eu sou. Tem que recorrer... Ah, não, esses caras aqui é coletiano! Não levanta o Flamerece, não! Tem que tirar o pessoal da rua, né? Não levanta o Flamerece, não! Não levanta o Flamerece, não! Cara, ganhamos ainda, gente! Ganhamos, cara! Treta do caramba, os policiais estão na rua! Tem que carregar e levar pra lá! Que da hora! Que do céu que deu! Que do céu que deu! Pra parar um rádio aí, na minha virilha aí? Não, mano, não, mano. Vai embora, vai embora, vai embora. Não, uma rádio, arruma uma rádio aí! Uma sede, 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 mano. Vamos pra sede. Por isso que eu gosto do Corencia, cara. Não é quase bad, mas quando tá faltando, no último minuto a gente ganha. Isso é a raça de ser corinthiano. Eu tô fazendo um RP de traíra aqui, gente. RP de safado, eu entro no time maior que tem. Tem um torcedor que é desse jeito aí, torce pro time que tá ganhando. Aí, gente, peguei uma pá aqui agora, ó. Tá perna! O que aconteceu aí? Tio, nós temos que puxar o bonde, tio. Caralho, mas tem que falar assim, mano. Não, só os caras, tio, na pista todo dia, o dia inteiro. Mas tem que puxar, parça. Mano, o bagulho tem a urgência aí também. Os porcos tá em 20 acordado todo dia, tarde aí, nós tá moscando no bagulho. Nós acabou de dar uma atrasa nos caras lá, tio. Acabamos de amassar, tio. Viu ali, parou na nossa sede ali, ó. Isso, já era. Vai correr pro carro, vai correr pro carro. Vai, desce aí. O Sadrach tá aí? O Sadrach tá aí? Tem ideia não, irmão? Você levantou aqui, ó. O Sadrach tá aí? O Solidrach tá aí, ó. Vai tá fora aqui, rapaz. Vou o Olha os caras malucos! A felicidade do Paulo, você vê que ele curte pra caramba! O que é? A cidade é isso aí, o que ele curte fazer? Pelo que eu entendi aqui, gente, só sai no pau quem tá disposto a sair no pau. Se a galera tá na rua preparada pro combate, aí eles vêm, entendeu? Ô, Chad, aquela emboscada lá, tio, que nós inventamos, fica o bonde escondido. Isso! Vem a emboscada na frente ali, tio. Isso. Dá pra ficar escondido ali na esquina ali, ó. Vamos se esconder, vamos se esconder. Vamos se esconder na estação ali, a gente já é... Puxa uma função! É M.O., gente, é M.O. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos aí, rapaziada, vamos aí. Os caras já tem até tática, já. Vamos ver qual que é a tática que eles vão aprontar aqui. Como é que funciona essa tática aí? E aí? E aí? Dá pá aí, ó. Ei, dá pá. Você que vai ser a isca. Coloca aqui comigo. Ih, não é vontade disso? Sabe que eu sou novato, é? Vai ser a isca. Não vai ficar escondido quando os caras aparecerem se chamar a nós. A hora que os caras vindo, nós saem correndo, hein? É, os caras vindo, nós saem correndo lá pra escada, e os caras de lá descem a escada e nós pegam os caras. Os caras botam uma volta pra escada. É o que? É Gavião? É, tá tirando, tá tirando, tá tirando. É o Gavião apanhando lá, tio. É o Gavião apanhando lá, tio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não, 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 não. Não, não, não desce não, desce não. Não precisa não, não precisa não, não precisa não. Não precisa não, pô. Não precisa não, não precisa não. Bateram no Gavião, homem. Caraca, desceu uma foto tipo 2, os caras... Que isso, gente? Bateram no Gavião aqui. Que que esse Gavião tava fazendo ali? Eles vão meter machos nesse trouxão, ó. Corre mesmo, corre mesmo. Caraca, quase. Quase, cara. Corre mesmo, corre mesmo. A boleta, a boleta, a boleta, a boleta. Guarda, guarda tudo, amor. Chegou a boleta. Caras, caras. Eita! Aí, aí, moça senhora, tem outro ônibus. Ixi, a jovem Flá, a jovem Flá tá vindo aí, ó. Ah, cara, aquele corintiano ali no meio, ali atrapalhou a brincadeira. Eles vão voltar, eles vão voltar. Eles vão achar que nós tá pequenos e nós sobe lá a escada. Eles vão... Será que o Flamenguista vai vir? E aí? Fica só o Halley e o mano do cabelo do Zé Curbu aqui, tipo. Carabinho seco mesmo. Ih, largaram nós aí. Mas eu acho que dois eles não vêm, não. Você é louco, tinha que ter uns quatro. É só te ver capar, cara. Aqui eles vienam e nós com umas pazadas no ar. Aí eles vão se sentir, eles vão se sentir intimidados. Que buraco. Deu uma volta aí? Como que é? Cheguei, cheguei. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Que que isso aconteceu? Deu, deu. Ixi! Cadê o Geraldo está aqui? Cadê, cadê? Cuidado com o TK, rapaziada. E aí? Os caras ganhou nós. Os caras tá lá no trilho lá, tio. Tá lá embaixo lá no trilho lá. Tem uns manos ali moscando. Forma a linha, tio. Forma a linha certinho. Dá pra nós dar uma volta aqui, tio. E pegar os caras ali aí, mano. Vamos formar o bloco frente a frente mesmo, tio. Formar o bloco. Pra não mandar errado. Tem que tomar cuidado pra não chegar na costa. Os caras tá subindo aqui. Os caras vai subir aqui. Aí, aí no meio tem buraco, hein. Cuidado. Aí, vou puxar um aqui, hein. Unir o sinistro da porrada, ninguém pode. Galinho, gente. A rapaziada das costas já é na linha de frente aí, ó. Vai voltar? Eles voltaram. Tem que pegar a vantagem de dois graus, mano. Tem que estar na antena. Tem que estar na antena. Tem que estar na antena. É o mano que falou que voltou. Para na estação, rapaziada. Para na estação. Breca na estação. Cuidado com o meio aqui. Cuidado com o meio aqui. Não desce, mano. Olha os cusão aí, ó. Olha os cusão aí, ó. Vem porra. Vem porra. Vem porra. Vem porra. Vamos descer do lado de lá aí, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Bora, bora, bora. Eu puxo a pedra. Eu puxo a pedra. Um, dois, 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 dois... Vem porra! Vem porra! Eita porra! É a parada, ele falou! Tá, caraca! Vem porra! Pega, pega, pega! Toma! Toma, Flamenguete! Toma, Flamenguete! Calma, já caiu! Safado! Tá achando que está no exército, essa roupinha? Toma, não! Vem aqui! Opa, que eu venho! Olha o safado, sai daquilo É o gaviões Ai, ai vou morrer É o gaviões Fingi que eu morri gente Fingi que eu morri Fingi que eu morri aqui gente Tô com pouca vida eu acho Deixa eu ver Uma paulada eu caio pô Espera um momento aqui, espera um momento Eu to comi umas palavras Mas tem dois Nossa chegou 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 na boa Vai 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 Pera ai gente Deu bom? Deu bom fi Deu bom ai cara Não da mole Boa maluco Mas caiu bastante dos nossos É nós pô Senhor de gavião urubu não voa pô Gente do doutorítios Do pessoal Não vai levantar nada daqui É só gaviões Que que é isso ai que é Dá um tratamento ai seu médico Para o seu amigo aqui Que 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 é Lau faz a boca É Corinthians ou não é? Fala ai É Corinthians ou não é? É Corinthians ou não é? Aqui é só os de preto E aí doutor E aí doutor Tá todo de verde você falar que é Coringão né? Sou médico Se falasse que é Coringão Conheça a roupa ali Hahahaha Oi gente Oi gente a gente Ganhou ai pessoal Cadê a comemoração? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Corítio Convil IB Analytics Próximo! 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 Timon! Timon! Cara, é muito dança, velho! Timon! Isso foi patrofídeo. Recebeu um tratamento. E aí, Locão, você quer novo na torcida e você quer bater em quem agora? Qual torcida você quer bater? Eu quero bater no Cruzeiro. Rapaziada, só vou ter que ir. Vamos ver. Cara, agora... Vai tomar o tiro, hein? Ele tá no banco de traço, velho. Ele tá no banco de traço. Se atropelar, se atropelar, já sobe, né? Que time que é esse daí? Que time é esse? Não, qual é? Não, 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 nem caiu o pé no acelerador. Vamos dar uma roupa em... Ah, não, não, não. Você é que é que é? Olha... Gaviões, né? Ae, gente, o cara aqui é do Cruzeiro, agora tá falando que é do Gaviões aqui, ó. É nosso irmão, é nosso irmão. Pedido. Ah, é? Ah, é verdade. Eu tô tentando lascar o cara. Eu tô tentando lascar o cara. Cara, eu sou o maior taqueiro disso daqui. Eu tô infiltrado num time de rima que sou corinthiano. Fala aí, Ricardo. Vou cantar pro Timão, ganhar. Vou cantar pro Timão, ganhar. Eu te amo, eu te adoro. Eu te amo, eu te adoro. Meu amor. Vou cantar pro Timão, ganhar. Vou cantar pro Timão, ganhar. Eu te amo, eu te adoro. Meu amor. A semana inteira. Fiquei cheirando. Pra te ver Corinthians. Pra te ver jogando. Pra te ver jogando. Vou mexer no fã. Mano, virei. Tem que ter respeito. Amor a camisa. Amor a camisa. Amor a camisa. Esses cara é muito bom. Vamos esconder todo mundo aí dentro. Bora, bora, bora. Bora, bora se esconder aqui. Vamos. Esse cara vai vir aqui. Aí, estamos escondidos na Munition aqui. Aí, ó. Todo mundo agachadinho aí. No fundão. Passou a rádio e nós saiu com tueta. Rapaziada, fica aqui. Nós vamos chamar a atenção deles pra cá. Eu vou na isca ali, hein, gente. Eu vou pro desafio. Tinha que ter mais alguém com rádio. Tinha que ter mais alguém com rádio. Ah, ele tá com rádio. Oi, estamos de frente a frente aqui. Não melhor nós vai entrar pra aí. Atrai os porcos aqui pra cá dentro aqui. Deixa eles entrar. Quando eles entrar, nós pega. Calma, tem dois minutos. Ele está vindo andando. Pra pegar cinco, mano. Calma, calma. Estão chegando. Estão chegando. Estão chegando eles. Corre. Corre pra dentro da Munition. Corre pra dentro. Corre pra dentro. Não posso apertar a rádio agora não. Se tá com medo, tratar de fugir. Os gaviões estão vindo aí. É, os porcão tá querendo ver, cara. Tá querendo de novo? Eles já tomaram um pau. É, vamos tomar um pau de novo. Vamos tomar um pau. Eu acho que nós tem que começar a fingir que tá meio nervoso, cara. Porque eles estão achando a gente muito confiante. É, então vamos dar uma corridinha, que você acha? É, vamos fingir que tá regando. Os caras ficam só olhando. Eu vou empacar pro estacionamento aqui, ó. Lá eles não conseguem ver. Isso, isso, isso. Vem, vem, vem. Aqui não dá pra entrar na Munition, mano. Aí eu olhei. Não entra no estacionamento, não. Não entra no estacionamento, senão nós vamos achar que estão escondidos aí. É, nós tem que ir em direção a Munition. Vamos matar. Eles não vão vir, pô. Tá avançando. Aí, eles estão vendo, eles estão vendo. Tá avançando, hein. Vamos atrair eles, louco. Vamos atrair eles pra Munition. Olha o cara tirando foto ali, eu repoto. Os cara tá vindo. Os cara tá vindo. E aí? Tá vindo aqui ainda. Falta vindo aqui. Paulinho, vai lá. Os cara tá com medo, povo. Ele sabe. Ele sabe que a torcida é grande, pô! Olha os caras, olha os caras, olha os caras, olha os caras. Rapaziada, prepara pra correr na moneta. Prepara correr na moneta. Olha o bode, olha o bode. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Segura, 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 segura. Eles voltaram, eles voltaram. Os caras seguraninho, os caras seguraninho, calma aí. Sai todo mundo e vai pra cima, mano! Começou, começou, começou! Sai, 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 sai! Não, rapaziada, vem, filho. Vem da jaqueta, vem pra cá. Faz uma de arma aí, gente. Sai, 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 sai! Vem da jaqueta, mano. Vem, vem. Ele está em choque, ele está em choque. Ele está em choque, pô! Ele está em choque! Ele está com medo, ele está com medo. Já já sabe, já. Vamos sair. Os caras já perceberam, os caras já perceberam. É o gaviou hoje, tio. Sai, Dano, para aqui, para aqui. Mas vamos mostrar medo pra eles, né? Eles perceberam, eles perceberam que eles estão no fundo. Faz a linha, faz a linha. Faz a linha, faz a linha. Faz a linha, faz a linha. Faz a linha de frente, faz a linha de frente. Faz a linha de frente. Cuidado por ti, né? Tira. 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 Aqui eu vou cair, pô. Vai, Paulo! Pega o jitado. Tá perto, rapaz. Subi na rodovia. Vai passar, vai dedurar? Calma sua boca. O que você tem, rapaz? Bebeu. Trouxa, trouxa. Trouxa, trouxa. Ih, quer vir de burrinho? Quer vir de burrinho com o Andramê? Vim de burrinho? Vim de burrinho? É, pai. Aqui é Coringa, rapaz. Corencha! Aqui é Corencha! Toma! Corencha! Sobe, sobe, Paulo. Você tá suave, vai ajudar o mano lá. Tá dois contra um lá, velho. Foi dois, foi dois. Ajuda o mano lá, mano. Vai lá, vai lá, Paulo. Vou ajudar aquele ali, vou ajudar aquele ali. Combo, Combo, Combo. Pega ele, pega ele. Combo, vai Combo. Combo, vai. Vai cara! Combola, boa! combola lá! Combola, combola! Comboa, combocais! Vou pegar ele, ele, ele! Aí, aí, aí do tal da rua, do tal da rua, do tal da rua. Comboia, comboia ele! Comboia ele, Comboia ele! Ué, cadê? Comboia ele! Comboia ele, bora, bora, bora! Tô aí, 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 aí! Boa, vida. Eita, um bom amigo também, mano. Maldito. Maldito. Foi quatro porcos. Olha os caras lá, ajuda. Acabou. Acabou, os caras ganham de novo, mano. Ganhamos o caralho. 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 Olha, põe a filmagem ali, põe a filmagem ali, põe a filmagem ali. O cara falou que tá filmando. Aí, filma mais aqui, ó. É nóis, rapaz. É o Curetchia, rapaz. É o Curetchia, rapaz. Fala! Que da hora, mano, que da hora. Pô, rapaziada, fazia tempo assim que não tinha um desse nível aqui. Isso aqui é no jogo mesmo, isso aqui pode, porque não pode. Eu andei em vida essas lutas aqui, cara. Eu sou bom, não sou ruim, não. Você correu também, viu? Muito bom, os caras, cara. Os caras do Curetchia, pra ver ele é o mais forte. Divertido, divertido demais. Os caras conseguem se superar, inventar cada palhaçada que eu vou falar. Se vocês gostaram disso daqui, pra ter outro vídeo nesse vídeo... Lógico, mano! Comente esse vídeo e comenta pra eu saber que vocês gostaram. Pessoal, também, se puderem seguir no meu Instagram, arroba paulinho louco. Eu vou ser muito grátis, vou agradecer demais. Segue lá pra vocês verem. Eu, bonitão, carecinha, carecão. Segue eu lá. Tem o carecão sério e tem o carecão sorrindo. Ah... Quem quiser comprar computador, acesse a Estúdio PC. Tá aqui no link da descrição também. Quem quiser comprar a roupa da minha marca, tá aqui embaixo também no canal. E isso aqui foi muito bom. Torcido de futebol. Briga de torcido no jogo. Ai, ai. Um abraço pra vocês. Por hoje chega. É o Paulo Cruzeirense e depois o Paulo Corintiano. O time que estiver melhor, o Paulo pinge que é o Cruzeirense. Valeu, fui! Tchau! Que da hora, rapaziada. Mano, é o bom dessa cidade que a gente fez. Isso aí tá liberado, né? Os policiais aparecem com o cacete. É tudo do cacete. Isso aqui ficou muito bom, velho. Nossa, rapaziada. Tomara que a gente traga mais vídeos nesse estilo, velho. Porque isso aqui foi simplesmente bom demais. Já deixei meu like. Vocês viram aí, né, rapaziada? Deixa meu like. Então faça o mesmo. Deixa o like. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no canal e já comenta o próximo vídeo que você quer ver aqui. Belezinha? Forte abraço. Valeu e falou! Tchau!